E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Elden Ring pro canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, meus amigos, como pegar a grande runa do Morgoth. É isso mesmo, a gente já mostrou do Godric, já mostrei também a grande runa do Radão. E agora, depois que você já avançou bem no jogo, você consegue pegar do Morgoth aqui na região de Lendel, capital real, beleza? Beleza? Esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elden Ring, juntamente com a nossa playlist do Detonado aí na descrição. Se você puder me dar uma moral lá no Instagram, segue lá, LepsHunter, beleza? Eu faço muito conteúdo lá de Elden Ring também, de RPGs, notícias de games, etc. Faço lives no Twitch, é só seguir LepsTV e as redes sociais estão na descrição também. Dados recados então, bora pro vídeo. Seguinte, se vocês já chegaram aqui em Lendel, capital real, ok? Eu tô usando aqui como ponte de referência a varanda da avenida. Chegando aqui na varanda da avenida, a gente vai pegar aquele corredor gigante que tem aqui. Logo no início, né? Esse corredor aqui você vai dar de cara com ele algumas vezes quando você estiver explorando essa região. Então, e a gente vai seguindo até o fim, onde tem aquele portão ali, aquela porta na verdade. A gente abre bem no início da exploração, beleza? Daqui é uma área relativamente tranquila. Relativamente, né? Que tem um local que a gente enfrenta aquele leão que a gente enfrenta lá no Forte de Ringgrave e tal. Mas, dá pra tentar ignorar alguns inimigos. Vem seguindo em frente. E lembrando, né? Você já tem que ter, obviamente, derrotado o Morquot. E aí, chegando aqui, provavelmente você tenha vindo nesse lugar, quando você estava explorando, né? Só que, provavelmente também, você não conseguiu o acesso. Ficou sem entender o motivo. E a gente pega esse elevador. Subindo. Inclusive, esse é um dos lugares mais lindos do jogo, né, pessoal? Essa capital aqui. Pra quem curte essa ambientação medieval, dragões, é coisa maravilhosa. Eu realmente fiquei impressionado. Matar esses carinhos aqui. Tudo sem maiores problemas, tá? Arredores da capital. Esses guerreirinhos são chatos pra caramba. Pronto. Problema resolvido. Tem mais um chatinho ali ainda. Tá aí. Vamos seguir em frente. Partazana. Basicamente. Vamos seguindo. Corredorzão largo. Igual os outros, né? Onde a gente pegou as outras grandes zonas. Tem um design similar, né? Sempre tem um corredorzão desse assim. Aí, beleza. Chegando aqui, tem um elevador. Mas não use ele ainda. Vem aqui pra direita. Ok? E aí, tem essa área aqui. Vamos desligar a lanterna. Aí, fica tudo meio escuro. E... A mágica acontece. Então, a gente pega esse item aqui. Gêmeo caído. Agora, a gente vai ter que enfrentar esses caras aqui. São fortinhos. Primeiro já foi. Voltar aqui a nossa vida. Vamos nos aproximar dele. Tá carregado. Forte pra caramba. Vai ficar um pulo. Cuidado com a quebra de defesa. Vale, ataque carregado. Vale, ataque carregado. Sai de perto. Sai de perto. Mais um ataque de salto aqui. E a gente consegue pegar ele. Pronto. Gêmeo caído. Vencido. Colo o assassino de Agouros. Com isso, a gente é teleportado pra uma outra área, ok? E aí? Venho até esse ponto de graça. Tá aqui. O selo da Torre Divina. Esse selo foi quebrado. Agora a gente consegue... Abrir essa área. Vamos acessar o elevador. Vamos acessar o elevador. A área também lembra bastante, né? O último local da Grande Runa que a gente pegou. Subidinha longa. Normalmente é uma torre. Chegamos. Basicamente, agora é só cumprir aquele caminho conhecido. E cá estamos. Olha ela aí. A Grande Runa de Morgoth. Pronto. Aqui já abre mais um ponto de graça. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Tá aqui, meus amigos. A Grande Runa de Morgoth. A descrição dela é uma Grande Runa do Portador de Fragmento Morgoth. Sua benção aumenta muitos pontos de vida máximos. Essa Grande Runa é um anel âncora que abriga a base e prova duas coisas. Que o Rei Agouro, ao não ser, era um dos áureos. E que ele era mesmo o Lorde de Lendel, basicamente. Então, vocês viram, aumenta muitos pontos de vida máximos. Basicamente, o que ele faz é aumentar cerca de 25%, tá? Já contabilizado a todas as outras coisas que você estiver usando. Seus atributos, outros amuletos aí que aumentem a vida, tá? E ainda vai aumentar aí mais 25%, aproximadamente. Ok, meus amigos? Vou ativar ele aqui rapidinho. Tá aqui. Ativar a Grande Runa. Pronto. Um mapzinho gigante ali na nossa barra de vida, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar a sua avaliação e um comentário. Dessa forma, o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Se você é novo por aqui, fica um convite pra se inscrever no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Dá uma olhada nas nossas playlists aí na descrição. Ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!